É isso aí galerinha do Rios Pro Games, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comente e antes de mais nada assista os vídeos até o fim É sério, assista, tem gente que não tá assistindo os vídeos até o fim julgando o vídeo pela thumb E por 3 segundos que eu tô falando, será que a voz do tio é tão chata assim que não dá pra assistir o vídeo? Então põe no mudo e coloca a legenda se você não gosta da voz do tio Mas por favor, tem noção, o tio faz vídeos curtos ainda, não dá nem 10 minutos, quando dá 10 minutos é interessante Toda vez que eu faço vídeo é interessante, assiste até o fim, vale a pena você entrar, você tá num canal jornalístico, certo? Então vamos lá galera, meu colega me mandou mais coisas aqui, então fortalece, dá o like, ajuda, divulga, se inscreve Porque a gente tá sem o X aí, estamos se esforçando pra ajudar vocês galera Então hoje a noite já está chegando, já é praticamente confirmado ali pela comunidade, os cara confirmou já que vazou mesmo Banner do Goku chegando aí, é provavelmente o Goku Free mesmo Pode haver uma mudança RD? Pode, eu sou um canal jornalístico, eu tô trazendo pra vocês o que tá acontecendo lá fora E segundo a comunidade tá confirmado que é esse formato aqui que vai chegar Beleza? Então não se esquece, presta atenção no vídeo, presta atenção no vídeo O tio é um jornalista de Legends, tá? Tá? Então eu tô passando a notícia pra vocês Outra coisa que tá chegando aqui galera, é esse banner aqui de Dragon Ball Super Heroes RD, o que que tá acontecendo mano? Se inscreve no canal velho, você não vai perder Se inscreve, assiste os vídeos até o fim A bomba tá chegando, tá na hora de começar a falar do Legends Festival Mas calma, calma, tem muita coisa chegando, por isso que eu não comecei a falar ainda E provável equipamento, provável equipamento não, provável capa de banner aí chegando Galera, o que que tá acontecendo? Estamos continuando o Saga From The Movies Ah RD, mas e esse Goku da Saga Majin Buu? Vamos ter uma Saga Majin Buu? Galera, vamos lá Eu vou fazer o vídeo amanhã Como assim RD? Não, eu não posso Se eu fizer isso, se eu falar agora, eu vou queimar a pólvora Eu já tenho notícia do que tá provável de acontecer, tá? Amanhã, amanhã a gente conversa Por enquanto, essas são as novidades que estão pra chegar Beleza? Se inscreve, deixa o like e comenta E sintoniza, nego Vai ser o melhor Legends Festival que nós vamos ter E aí E aí E aí